Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos mais um gameplay aqui pra vocês de um novo jogo do Android então vamos lá, acabei de colocar aqui meu name, o jogo ainda está em fase bem beta mesmo eu acho que ainda nem foi lançado oficialmente na Play Store, beleza pessoal? isso daqui é uma versão de teste, vamos ver aqui do que se trata esse jogo, gostei aqui da tela inicial que eu já gostei já, parece que tem coisa interessante aí viu, vamos ver o mais difícil desse jogo, desses jogos assim, é você pegar as primeiras, você aprender a jogar, bom aqui eu achei alguma coisa jogada aqui tá, onde tem esses itens, ué mas tinha mais coisa ali, não tinha? aqui tem usar e repartir, tá, beleza, vamos ver se a gente, ah tá, eu estranhei ali que ele não usou, mas ele tava sem roupa agora, ele tá de roupa, beleza, vamos ver aqui, qual é, qual é do jogo, aqui eu pego, tá, planta de fibra, fibra, acho que essa árvore aqui se eu não estou enganado, acho que eu vou poder derrubar ela quando eu tiver alguma coisa, um machado, alguma coisa assim tá, aqui eu tenho enviadinho, tá deixa eu ver se eu consigo achar ele ah, já era, eu perdi ele de vista, eu também marquei pô, já matei, haha, matei cara, matei, não dei vista feliz com isso, seu sanguinário, filho da mãe, consegui carne, tá, imagino que isso aqui vai servir para matar a nossa fome quando a gente começar a agonizar e fome, tem alguma coisa, ui, não, opa, ele ficou ali, baixou, tá, vamos quietinho, vamos dar uma, uuuh, foi, haha, não façam isso com os animais, pessoal, essa daqui é só em jogo, beleza, vamos pegar aqui carninha, carninha, vamos lá, vamos ver o que mais que tem aqui, tem uma tora aqui, tora de pinho, pedra, aqui deve ser alguma fruta, berries, berries acho que é morango, tora de pinho, pine log, eu posso deixar também no modo automático aqui, ó, ele vai pegando tudo por conta própria, só que tem um problema que ele vai em cima, no automático, ele não vai em silêncio, ele vai correndo, daí o bichinho acaba fugindo dele, vamos ver o que vai acontecer quando ele pegar todos os itens ali, vamos ver, quanta coisa Opa, ele tem um inimigo, Demorou, e aqui a gente tem, vamos ver aqui, deixa eu parar um pouco aqui, a gente tem as cordas e tem um tecido ali, só que eu não consigo pegar agora, por quê? Porque meus bolsos estão cheios, tá, porém, agora complicou aqui o estoque, deixa eu ver que tem alguma coisa aqui, tá, tá, bolsa, tá, deixa eu ver que tem alguma faca, deixa eu ver, deixa eu entender melhor o jogo aqui pessoal, usar, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu posso fazer com essa corda aqui, o que será que eu posso fazer com ela, tá, deixa eu comer a carne aqui pra restaurar um pouco a vida, mais uma, e eu também adquiro um pouco de espaço aqui, aqui eu também tenho frutas, tá, imagino que vai restaurar também, vamos lá, vamos lá, restaurou mais um pouquinho, vamos usar duas pra restaurar mais um pouco, Tá, vamos voltar, voltei aqui no X, e vamos ver se... A gente consegue mais alguma coisa aqui, estamos em 100 minutos de vídeo, tá, dá pra jogar mais um pouquinho, Pronto, tem coisa, hein, não acaba mais... Ah tá, aqui a gente pode desenvolver algumas armas, pelo que eu estou vendo, Vamos ver se a gente consegue pegar ali o viadinho, vamos abaixar aqui, bem de levezinho, Beleza, vamos pegar a carne, e a pele também, então pessoal, aqui, aqui embaixo eu descobri que a gente consegue desenvolver algumas armas aqui, ó, repare que aqui eu preciso de madeira e preciso de pedra, então vamos... Só que o inventário está cheio, ai ai ai, e agora eu vou ter que gastar alguma coisa lá pra poder... Deixa eu ver aqui, cadê a bolsa, tá aqui a bolsa... Então aqui eu tenho que gastar alguma coisa Pra eu ter espaço Pra eu ter espaço Deixa eu ver se essa bolsa aqui não E agora complicou, hein Complicou Bom, eu vou comer aqui Vou comer as frutas por enquanto Usar Deixa eu ver Por que serve a erva aqui O problema é que eu não estou precisando de vidro Opa Ah tá, beleza O certo seria se ele tivesse algum lugar Pra gente guardar isso aqui Porém Tá, acho que o negócio Deixa eu ver aqui Já deveria ter descoberto aquilo lá antes Vamos deixar por enquanto ele fazendo aqui as coisas Talvez chega uma hora Que ele não vai conseguir pegar mais Porque já não vai ter mais espaço Mas vamos ver Beleza, mais frutas Deixa eu ver se eu não deixou nada aqui Já começaram a ver os primeiros inimigos Como vocês podem ver aí Tá Deixa eu ver se ele pegou Então eu estou com duas carnes ali Tá, total Começou a ficar escuro Acho que ele pegou a lâmpada ali Uma lâmpada Uma lanterna Sei lá Aqui chegamos ao fim do mapa Acho que provavelmente vai e acabou Agora tem algumas coisas que a gente precisa descobrir o que é Complete uma tarefa e ganhe uma caixa de armas Listas de conquistas Por enquanto não tem nada aqui Informações, alta, total Vamos ver Vamos ver aqui O que é agora Será que nós podemos sair fora do mapa Bom, por enquanto não tem o português Tá A gente tem algumas árvores Está escurecendo Tal Ah tá Beleza Achamos aqui Para construir uma Uma casa Tá Eu acho Então vamos lá A gente pegou bastante madeira aqui Então Aqui tem No primeiro aqui a gente tem um assoalho Tá Vamos colocar o assoalho aqui Tá Aqui Mais um Mais um Mais um Tá Ó mais um Vamos lá Vou pegar uma árvore ali Bom, por enquanto Beleza Vamos pegar agora as paredes Tá Uma parede Duas paredes Três paredes Quatro paredes Tá Reparem que ali eu tenho uma comporta Então Essa comporta Deixa eu ver aqui Vamos deixar por essa comporta aqui Ih Acabou minha madeira Vele E agora O que a gente vai fazer sem madeira Aqui eu tenho imobília Imobília a gente não tem nada ainda E já escureceu Tá Vamos ver o que a gente pode conseguir aqui Tá Agora a gente tem um espaço Beleza Nesse espaço a gente pode É Pegar agora Aquele Aquelas armas lá Não é aqui 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 a gente tem um machado Isso Eu tenho um machado Putz Do que eu vou precisar de madeira Nossa Eu gastei toda a madeira Cara Eu não acredito Agora Complicou Esqueci de deixar madeira Essa daqui A gente precisa aprender antes Tá Onde que eu vou arrumar madeira agora Eu acho que vou ter que sair fora do mapa Pra conseguir madeira Porque agora Eu gastei todas as madeiras ali Ah Que coisa E pior que agora Tá Vamos tentar sair Pra gente ver Onde que vai dar isso aqui Deixa eu manter Que vai esse caminho aqui O último The last shelter O último abrigo Quer dizer Pera aí Não entendi Quer dizer Que vem vindo zumbis Nossa 2359 Tá vindo zumbis Ali no meu acampamento Aqui Tá Aqui Daí eu vou em outro lugar Aqui Eu vou Eu posso ir caminhando Vai demorar 14 minutos e 46 segundos E posso ir correndo Melhor correndo Porém correndo Eu gasto energia Como vocês podem ver Ali Tava 100 No topo da tela Agora está em 85 Porém Eu posso chegar mais rápido Vamos lá Eu gastei toda a madeira ali Agora a gente tem que conseguir madeira aqui Beleza Como vocês podem ver E aqui a gente tem o primeiro inimigo Que dá Não precisa que a gente possa encarar ele Eu sou duro e derrubei isso aqui Caramba velho Perdi metade da vida Puts Lembrei que Lembrei de um pequeno detalhe Que eu preciso Aumentar a vida Pera Vamos ver se a gente consegue aumentar a vida Primeiro aqui Beleza Aumentei Bom Novamente eu preciso de Aumentar a minha vida Aumentar a minha vida Deixa eu ver aqui Tal, 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 tal Tal Se dá para confeccionar alguma coisa Aqui Olha Tem uma madeira aqui Peguei a madeira Eu tenho uma madeira Porém Eu acho que vou precisar de mais Vamos ver aqui Tá Precisa de mais duas madeiras Para poder fazer o O negocinho ali Então eu acho que aqui A gente tem mais essa Vou encontrar a madeira aqui Peguei Peguei Tá, beleza Então agora Vamos ver lá Se a gente consegue Fazer um machadinho Beleza Puta Puta que pariu Tá cheio de novo O problema Ai, ai, ai Deixa eu ver se tem alguma coisa Que dê para eu utilizar Bom, não sei no que ele usou Mas beleza Então vamos lá Vamos lá Vamos, cadê Que, 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 que Vamos lá Ah, tem que rir Achei que eu não consegui fazer esse negócio Mas Aqui eu posso Vamos aprender esse daqui já Beleza Aprendi Agora eu já posso fazer Então eu preciso de mais três madeiras Simple Apple Isso daqui é arma para caçar E se defender Tá Só que eu preciso de mais madeira Para poder usar esse daqui É Machado de pedra Eficiente Para derrubar árvores E Para ganhar Heads of the living dead Isso daqui Para que que serve Esse daqui é para pedra Tá, então vamos ver Precisamos de mais madeira Tá, vamos ver se a gente consegue encontrar por aqui Vamos as pedra Opa Ixi, mano Fudeu Fudeu, maninho Fudeu Vem atrás Vem atrás aqui, Lázaro Sai para lá, fé da mãe Mabeta Mabeta Foi fácil de matar Não, acho que é melhor pegar madeira Sai para lá, louco Para não achar madeira primeiro Esse aqui não é madeira Quero madeira, madeira Ué, por que será que não está com mais lumbi da minha Sai para lá, louco Quero madeira Aqui é madeira Achei madeira 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 Quero madeira Aqui é madeira Eita Eita nós Zumbizeira Matar você Não, não é Sai, sai Eu quero matar o zumbi Não precisa falar Matar o zumbi Olha o que aconteceu Está comendo pouca vida Eu acho que eu usei alguma coisa ali Que está Melhor para Tá Quantas madeiras eu tenho Será Será que eu tenho suficiente já para fazer Não, não é Aqui não, louco Não é aqui não, louco É aqui embaixo Tem duas madeiras Falta Falta uma Cadê então madeira Será que eu posso derrubar a árvore Não, não posso derrubar a árvore ainda E vem vendo outro Opa, vem vendo dois Agora tem que matar aqui Senão o bicho pega Hum, ele está fazendo de água, louco Agora fodeu, hein Vamos ver se a gente consegue encontrar algo aqui Algo para ele aqui Bebê Não Aí, aí, aí Agora Será que o fruto tem água? Nossa, precisando de água ainda, louco Não, não é aqui Eu confundo os botões 19% Tá Então vou ter que comer essa fruta aqui Eu vou gastar Deveria gastar quando tivesse mais Se bem que também estou precisando da madeira Para poder ocupar um espaço ali Quer dizer, madeira não é Eu estou precisando de madeira, louco Cadê a madeira? Não, mas água ainda de novo? Ai, ai, ai Estou ficando com medo Ixi Eu estou marcando também Madeira Dezessete por cento Onde Em que cargas d'água Eu vou arrumar água agora aqui Nesse lugar Água Água Caramba, velho Caramba, velho Velho, 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 velho Ainda bem, ainda bem Cadê a água? Beber 63% Aí sim Aí sim Oi Beleza, agora aqui A gente pode Deixa eu ver aqui Pegar mais madeira E pegar mais coisas O problema é que ali Tem uns caras chatos ali Meu caramba, velho Não, sai daí Já veio atrás Filho da puta Tem mais cara chatos ali Meu caramba, velho Tem mais cara chatos ali Meu caramba, velho Deixar mais uma coisa aqui Para pegar Pendrive, louco Porém, não consigo pegar Porque, meu Já está cheio, louco Tá, deixa eu pegar isso aqui Caramba, não dá também Você não vai conseguir pegar ele Que você está atrás lá dele Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Celular Esse, louco Esses Esses monstros Que estão muito tecnológicos É pendrive É celular Bom, pessoal Deixa eu ver Já está meia hora De gameplay Beleza Vou ficando por aqui Vamos dar continuidade Em um novo vídeo Senão o vídeo vai ficar muito extenso Beleza Então a gente vai voltar para casa Agora, deixa eu ver aqui Vamos voltar para casa Por enquanto Com o que a gente tem aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Que dá para fazer lá E até o próximo daqui a pouco Então